7 horas e 12 minutos agora, 7 e 12. Bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Vamos ao vivo com ele novamente, o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente, direto das ruas da cidade. A gente fala agora, Alfredo, de um carro que pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi chamado pra atender uma ocorrência no bairro Santo André, aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Por volta de 14 horas, o Corpo de Bombeiros foi chamado pra comparecer na rua Wilson Carvalho Viana, cruzamento com a Avenida Filinto Miller, aonde um veículo Fiat Strada, utilizado por uma transportadora para fazer distribuição de encomendas em Três Lagoas, acabou sofrendo uma pane elétrica e rapidamente o fogo tomando conta do veículo. Para os militares que atenderam a ocorrência, o motorista do carro relatou que percebeu que uma fumaça estaria saindo do capô do veículo e parou o carro, quando as chamas tomaram conta rapidamente da frente do veículo e o mesmo só teve tempo de retirar as mercadorias que estavam no bagageiro do carro. Após retirar essas mercadorias, o fogo tomou conta rapidamente do carro, não teve o que salvar do veículo, mesmo com a ação rápida do Corpo de Bombeiros, que fica ali próximo, o carro já teria sido tomado pelo fogo e acabou sendo destruído. O proprietário da transportadora e desse veículo foi até o local, aonde acompanhou o trabalho de rescaldo dos militares do 5º GBM e depois teve que chamar um guincho para fazer a remoção do veículo e agora ficar com prejuízo se o carro não estiver seguro para fazer a manutenção nesse veículo, que é uma manutenção cara se caso não for dada a perda total desse carro. Mas infelizmente um prejuízo para esse trabalhador. E esse não foi o único incêndio, Ana, que o Corpo de Bombeiros atendeu. Ontem, por volta de 12 horas, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados para comparecer no residencial Orestinho, aonde uma mulher teria ligado para o telefone 193, relatando que o apartamento dela estaria pegando fogo. Ao chegar no local, os policiais militares do 2º Batalhão também precisaram ser chamados, porque o incêndio era criminoso. Para os militares do 5º GBM e para os policiais do 2º BPM, a mulher relatou que terminou o relacionamento com uma pessoa e desde então vem sofrendo ameaças e um dia antes teria sido ameaçada pelo ex-companheiro, que teria dito que iria tacar fogo no apartamento dela. Na data de ontem, a mesma estava nas imediações ali do apartamento, quando percebeu que havia fumaça saindo da janela do apartamento dela e chamou o Corpo de Bombeiros. Nas imediações, ela teria visto o companheiro, o ex-companheiro, rondando e passou as características para os policiais militares que conseguiram fazer a prisão do mesmo. Dentro do apartamento, alguns pertences dela acabaram sendo incendiados junto com alguns móveis, mas felizmente ela conseguiu não ter a perda total do apartamento, conseguiu alguns objetos ser salvos e o homem foi preso em flagrante por incêndio criminoso e também por violência doméstica e ameaça. E agora é essa vítima de violência doméstica tentar se reconstruir, seguir a vida após esse susto e esse trauma causado por esse ex-companheiro que ateou fogo no apartamento dela ontem, Ana. Lamentável, hein, Alfredo Neto? Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Alfredo Neto, trazendo aí as principais informações para a gente das últimas 24 horas registradas aqui em Três Lagoas, no setor policial.